Dá um beijo nela É, pergunta pra ela Dá um beijinho nela Que foi, amor? Tá tudo bem? Pergunta se tá tudo bem? Oi, meu amor Cadê o neném da mamãe? Blue Cadê o Blue? Cadê o neném da mamãe? Dá um beijo nela Que gostoso O que foi, filho? Dá um beijinho nela